E quase toda porta bate te procurando Quase ninguém se importa com a dor que estou passando Se por acaso por aí alguém vier me perguntar O que foi que você me deixou eu vou ter que contar Em quase toda porta bate te procurando Quase ninguém se importa com a dor que estou passando Se por acaso por aí alguém vier me perguntar O que foi que você me deixou eu vou ter que contar Perdi a noção do poder, da felicidade Não sei como pude esconder a realidade Talvez tenha sido a maneira da porta se abrir Sei lá, me perdi de verdade Amei Meu amor é um vício de querer Esse amor é difícil de entender Mas é muito sincero Eu não quero de novo te perder Meu amor é um vício de querer Esse amor é difícil de entender Mas é muito sincero Eu não quero de novo te perder Em quase toda porta bate te procurando Quase ninguém se importa com a dor que estou passando Se por acaso por aí alguém vier me perguntar O que foi que você me deixou eu vou ter que contar Perdi a noção do poder, da felicidade Não sei como pude esconder a realidade Talvez tenha sido a maneira da porta se abrir Sei lá, me perdi de verdade Amei Meu amor é um vício de querer Esse amor é um vício de querer Mas é muito sincero Eu não quero de novo te perder Meu amor é um vício de querer Esse amor é difícil de entender Mas é muito sincero Eu não quero de novo te perder Meu amor é difícil de querer Esse amor é difícil de entender Mas é muito sincero Eu não quero de novo te perder Nunca mais quero te perder